Maruxa 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 Que não tiveses nascido Quando passas à noitinha Ali do cachorro Pareces a espuma branca E traz na onda amarela E zoais de azul vestido O teu alcaixa melhor O azul que vai em ti, o azul que vai em ti É o danço das amare E zoais de azul vestido O teu alcaixa melhor O azul que vai em ti, o azul que vai em ti É o danço das amare Legenda Adriana Zanotto